Ela vem independente, precisa de ninguém não Também não é baladeira e nem desce até o chão Mas o tipo de mulher tem hora pra levantar Mas não pode na balada saber que tem roupa em bar Ela vem independente, precisa de ninguém não Também não é baladeira e nem desce até o chão Mas o tipo de mulher tem hora pra levantar Mas não pode na balada saber que tem roupa em bar É desse jeito que ela faz, assim vai Ela quebra, tira, faz a palhadinha e quica um rabetão Ela vira na boca e vai vazando, subindo, sendo no chão Ela acha o espaço em toda balada, mesmo sem procurar Ela perdeu o juiz e não quer mais a gelada Ela quebra, tira, faz a palhadinha e quica um rabetão Ela vira na boca e vai vazando, subindo, sendo no chão Ela acha o espaço em toda balada, mesmo sem procurar Ela perdeu o juiz e não quer mais a gelada Ela vem independente, precisa de ninguém não E também não é baladeira e nem desce até o chão Faz o tipo de mulher, tem hora pra levantar Mas não pode na balada saber que tem roupa em bar Ela vem independente, precisa de ninguém não E também não é baladeira e nem desce até o chão Faz o tipo de mulher, tem hora pra levantar Mas não pode na balada saber que tem roupa em bar É desse jeito que ela faz, assim vai Ela quebra, tira, faz a palhadinha e quica um rabetão Ela vira na boca e vai vazando, subindo, sendo no chão Ela acha o espaço em toda balada, mesmo sem procurar Ela perdeu o juiz e não quer mais a gelada Ela quebra, tira, faz a palhadinha e quica um rabetão Ela vira na boca e vai vazando, subindo, sendo no chão Ela acha o espaço em toda balada, mesmo sem procurar Ela perdeu o juiz e não quer mais a gelada O chão não vai! Abre e puxa! Isso é por favor mais sonho e mal é estilo Diretamente do corpo velho Show! Música Música